Um carro que vai chegar logo, logo para revolucionar o mercado, com certeza é a nova Comanche, a picape subcompacta da Jeep, baseada no Renegade, que vocês vão ver que vai ser surpreendente. Esse é o Garage 2.0. Como eu sempre venho frisando para vocês, um novo segmento que vem cada vez mais se expandindo é o das picapes submédias, aquelas que na maioria das vezes são derivadas de SUVs e são produzidas sobre monobloco, tendo como principal característica um porte mais prático, além de serem também mais focadas no uso urbano, oferecendo mais conforto, segurança e praticidade para agradar o condutor e seus passageiros. Por aqui, a Toro da Fiat é a líder, emplacando acima das 4.000 unidades mensais e sendo a cabeça do segmento de submédias no país. Logo após, vem a novata Chevrolet Montana, que acabou de ganhar a sua segunda geração e pulou para a segunda posição surpreendendo em emplacamentos já nos primeiros meses. Em terceiro, temos a Renault Oroch, que chegou ao mercado reutilizada no ano passado e apesar de vender menos, também tem suas qualidades. Por último, mas não menos importante, nós temos a Ford Maverick, derivada do Bronco Sport. A picape tem o emplacado muito bem e com menos de um ano já esgotou os seus quatro primeiros lotes completos e hoje em dia ela já tem filas de espera. Como eu já havia frisado para vocês, há cerca de dois anos atrás, várias outras montadoras irão investir nesta categoria e o modelo mais recente que tem sido testado por aqui e que logo ganhará as ruas é a nova picape do Renegade. Lá atrás, em 2018, a Jeep apresentou uma picape conceito tendo como base o Renegade e apesar de muita gente não ter dado bola e achado que era só um surto coletivo, era assim tudo verdade e ela virá para o Brasil. Já rodando em testes ainda bem camuflada, a Comanche, nome que foi dado ao veículo conceito e que já foi utilizado pela própria Jeep em uma picape há várias décadas atrás, o modelo terá como plataforma a Small Wide 4x4 e sim, fará a competição interna com a Toro, já que a nova Ram feita sobre a plataforma do Commander será bem maior. O visual vai ser praticamente um Renegade com caçamba, dando a entender que ela lembrará muito a Gladiator, que é um Wrangler com caçamba. O designer brasileiro Kleber Silva desenvolveu algumas projeções dela para termos ideia de como o modelo ficará. Na frente ela é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V do Renegade com faróis Full LED e para-choque esportivo. As laterais terão rodas de até 18 polegadas como no SUV e na traseira a caçamba será quadradona como na irmã maior e possivelmente ela abrirá de um lado só, como nas picapes de velha guarda da Jeep. No interior, nada de inovações ou mudanças. O visual de Renegade será mantido e teremos um bom acabamento como no SUV compacto. O espaço interno será acanhado como na Toro, porém 4 adultos irão bem. Em equipamentos, ela terá tudo do SUV compacto, como chave presencial com partida remota, climatização digital de duas zonas, carregamento de celulares por indução, freio de estacionamento elétrico, volante multifuncional, painel digital com tela de 8 polegadas configurável completo e muito mais. A multimídia também virá com uma tela de 8 ou 10 polegadas, trazendo ainda conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Falando um pouco sobre motorização, a nova picape do Renegade trará a motorização 2.0 Turbo Flex da Jeep que está em desenvolvimento e que entrará para a gama Commander e também para a nova picape da Ram. O 2 litros conta com injeção direta de combustível e terá mais de 260 cavalos no etanol. Seu torque ficará na casa dos 40 kgfm de torque e a picape será acoplada a transmissão automática de 9 marchas e terá opções de tração integral. O motivo da escolha do motor é por conta de a relação peso-potência ter ficado bem ruim com o 1.3 multi-air, já que ela será sim mais pesada do que a Toro. Outra opção que também estará presente na gama é o 2.0 turbo diesel de 170 cavalos e 38,3 kgfm de torque, mesma configuração hoje utilizada pelo Commander, atrelados também a transmissão automática de 9 marchas e tração integral. Galera, um recadinho rápido para vocês, eu criei um novo canal em estilo documentário falando sobre atualidades, algumas histórias legais e também sobre curiosidades do mundo, então se você tem interesse nesse tipo de tema, meu novo canal 1 em 1 milhão é o primeiro link aqui da descrição e não deixe de se inscrever lá. Falando em segurança, a nova picape será pouca coisa mais sofisticada do que a Toro e terá itens bem semelhantes à italiana, como alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado traseiro e assistente de correção de faixa. A mais do que a Toro, estarão presentes o alerta de pontos cegos, comutação de farol auto-automático e leitor de placas, porém, é uma incógnita ainda se ela trará a CC ou não. Já tendo seus testes realizados por aqui no país, a nova picape submédia da Jeep será um dos carros mais promissores dos próximos anos, e o modelo que chegará para ser mais uma opção, tem de fato chances para emplacar muito bem, dada a alta popularidade da montadora Jeep no país nos dias atuais. Nos últimos meses, foi flagrada a Comanche somente uma única vez, com disfarces mais pesados, porém, a inegável silhueta do Renegade acabou aparecendo e os faróis redondinhos com LEDs diurnos também acabaram entregando o modelo, que provavelmente não deve estar muito longe de ser lançado. Cogitada para o próximo ano, a nova Comanche não terá vida fácil, já que de uma vez só, ela irá brigar com modelos como a nova Montana, que tem surpreendido e emplacado muito bem, mesmo se tratando de um lançamento. A Ford Maverick, que começará a ser vendida também em versão híbrida agora a partir do segundo semestre, e a nova Ram, que virá contudo com a produção nacional e também deverá entregar bons números de venda, mesmo sendo um pouco maior e bem mais cara do que a Fiat Toro, que hoje é o principal modelo desta tão disputada categoria. A nova picape do Renegade deverá ter preços no Brasil entre R$ 200 mil e R$ 250 mil em solo nacional, não invadindo a faixa de preços que será ocupada pela nova picape nacional da Ram, modelo este que será apresentado já no próximo mês aqui no Brasil. A nova picape da Ram, que poderá se chamar Rampage, virá contudo, e já foi dito que o modelo será o maior lançamento deste ano para o Brasil. E sim, ao que tudo indica, a picape será o carro mais sofisticado fabricado em solo nacional. Resta saber se ela irá vender tão bem e se ela terá preços competitivos perto da própria Ram Classic, que hoje custa cerca de R$ 350 mil e tem uma relação custo-benefício até que interessante, mesmo sendo somente V8 a gasolina. Mas e aí galera, o que vocês acharam da Comanche? Será que ela vai vir assim com tudo, do mesmo jeito que muita gente está esperando? Comenta aqui embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!